A coleção começou a lumpar-me uma folha branca completamente sem nada E eu quis pegar em coisas da origem do nosso planeta Nomeadamente o mar, a terra, as árvores, os passarinhos, os cristais, os quartos E circulei um bocadinho ali à volta daquele tema Ser criador exige um estudo das pessoas, da história, das formas No teu dia-a-dia o que é que te chama mais a atenção? Todos esses itens são muito importantes Sobretudo para quem trabalha no mercado internacional, o meu trabalho E que quando apresento uma coleção, neste caso de primavera-verão de 2014 Quando a coleção estiver à venda nas lojas Há países que se vai estar frio Há países que suas mulheres são muito altas Há outras que são mais baixas Portanto, nesse aspecto tem que se pensar um pouco tudo E perceber como é que tudo funciona em termos mundiais Não só em termos nacionais Para que as coleções sejam apetecíveis pelo mundo inteiro Tchau 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 Tchau